E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na sua TV Santa Cecília com mais dezenove reprises em várias TVs, tanto a TV Santa Cecília quanto a TV Conte Santos, São Vicente, Praia Grande Todos os programas vão pro YouTube, tá achando que eu tô na feira? Não tô no, isso aqui faz parte da infraestrutura do triato Hoje um dia especial pro triato, queria dar um parabéns pro Núbio de Almeida, meu amigo Trabalhamos juntos há muitos anos atrás, até participei de algumas etapas, parabéns pela prefeitura, pela empreitada Vamos dar uma olhada nessa 25ª etapa do triato de Santos, se liga só Tchau Tchau Bom, o programa Na Moral continua aqui na 25ª edição do triato Eu tô com a Ariane, esses olhos azuis vêm da onde? Do sul, né? Gaúcha, descendência italiana, então mais clarinha, né? Olho azul Mas você mora lá ainda ou tá morando em São Paulo? Não, moro em São Paulo há 15 anos, né? Sou atleta do Clube Pinheiros, então a gente treina lá diariamente Escuta uma coisa, como é que você caiu no triato? Por que você não foi, sei lá, fazer balé, outros esportes? Desde quando você tá no triato? É, né? Eu acho que a minha essência é essa, assim, eu já corro desde 13 anos de idade Na verdade, eu comecei a fazer triatlon em 2005 e essa foi a minha primeira prova da minha vida, eu tenho Internacional de Santos Tá brincando, olha que legal Então essa prova é sempre, assim, muito especial pra mim, né? É a primeira prova do ano que abre a minha temporada de competições Eu era comissária, fui comissária durante 11 anos e eu comecei a fazer triatlon porque eu tinha muita energia É, muito legal, sabe o que eu tô te falando? Porque eu já piso um dia, né? Núbio, eu já piso triatlon um dia, Núbio Eu precisava gastar essa energia porque senão eu matava alguém Não dentro do avião, né? Então, eu tinha muita energia, então eu conheci um comissário que fazia, me interessei Comprei uma bicicleta, comecei a treinar e treinava em todos os pernoites, aí assim, eu fui tendo resultados que me levaram a virar profissional Pedi demissão em 2012, né? Fiquei 11 anos, conciliei E hoje eu sou atleta de Ironman, venci em Floripa ano passado, né? Você acha que é só fruto de um treinamento ou existe o biotipo do atleta? Porque a gente vê tanta gente treinando, né? E você, será que é isso também? Não sei se é biotipo, eu trabalho muito duro, viu? Pra chegar onde eu cheguei hoje Você vê, eu comecei em 2005, né? São 11 anos que eu faço triatlon E nada, nunca veio de graça pra mim, eu sempre tive que trabalhar muito pra conquistar o que eu conquistei hoje, né? Então, não é só biotipo, tem que trabalhar, viu? Tem que treinar, tem que ralar de verdade, eu treino muito todo dia Qual a tua rotina diária de treinamento? Acordar cedo, é regrada, alimentação? É, eu faço uma dieta mais assim, pra provas específicas, porque eu não consigo fazer uma dieta braba o ano inteiro, né? Gosto de comer um docinho, gosto de tomar uma cerveja, só que não é normal Ai que legal, viu? Tomar uma cerveja também é saudável Eu gosto, mas assim, pra provas mais importantes, como Ironman Florianópolis, meio Ironman Aí a gente tem que dar uma, realmente, tem que dar uma focada na alimentação, porque isso faz parte Se você não comer direito, você joga todo o seu treinamento no lixo Eu treino aí, eu faço praticamente 4 treinos por dia, todos os dias, né? Nado todos os dias, faço musculação É um trabalho como qualquer outro, tem que nadar, pedalar e correr pra pagar minhas contas Vamos falar dessa prova hoje, especialmente, Santos é conhecido como uma cidade quente Mas hoje está especialmente quente, nublado, ou seja, tá uma panela de pressão hoje Tá, mas a gente teve sorte que tá nublado, ontem tava tão quente, tava doendo o peito pra sair na rua, né? E a previsão era de 87% de umidade, essa prova é sempre muito quente, então a gente sabe que tem que hidratar bem Mas eu acho que a gente teve muita sorte de estar nublado hoje, viu? Ajudou, sem esse sol escaldante na cabeça, ajudou Essa prova é fantástica, é uma prova rápida, é uma prova em formato diferente, porque a gente larga primeiro Que os amadores, né? Diferente do Troféu Brasil, que o amador larga primeiro E eu adoro, a torcida é muito bacana aqui, Santos já é uma cidade que é acostumada com o triatlon É a cidade do triatlon, 25 anos que tem essa prova, né? Uma prova super tradicional, que espero que fique muito mais anos, né? Parabéns pelo meu lugar, quero dar parabéns pro Núbio, pela empreitada lá atrás Parabéns pelo prefeito pra me apoiar, porque não é fácil, interrompe várias vias principais da cidade E a cidade assimilou isso durante os anos, parabéns Muito obrigada, um beijo pra vocês, obrigada pela torcida, por acompanhar a gente Vamos ver a festa, isso aqui é uma festa Obrigada Bom, o programa na moral continua nessa festa, eu tô falando festa porque esse triatlon virou uma festa, 25ª etapa Talvez você não saiba, mas eu comecei trabalhando pro Núbio, acompanhando o primeiro lugar feminino de moto Correndo não, fazendo a prova não Não, não, de moto, de moto, deixa eu explicar Só cobrindo, só cobrindo Deixa eu molhar o bico, deixa eu molhar o bico Aí acompanhei 3, 4 provas e falei, agora quem vai correr sou eu E eu comecei a fazer triatlon assim, cara, tô muito feliz de ver o crescimento, parabéns pela prefeitura Por bancar isso, porque interrompe várias vias da cidade E a cidade se tornou a capital do triatlon Bom tê-lo aqui na moral de novo, né Paulinho? Prazer de estar aqui com você Como você falou, né, isso que é um ganho pra cidade, especialmente pra Santos Que tem o esporte no seu DNA, né, Santos é a capital do triatlon De várias modalidades esportivas que aqui são praticadas Obviamente que essa competição hoje, a prova, ela gera um transtorno, né, pro Santista Porque são necessárias aí várias interdições de via, mudança de trânsito Mas ela compensa não só sob o ponto de vista do esporte, mas também do turismo Nós temos aí competidores que vem de vários outros locais do Brasil, turistas que são atraídos Movimenta a cidade, hotel, restaurante Movimenta toda a cadeia produtiva, desenvolvimento econômico e logicamente também a projeção pra cidade E cara, eu achei muito interessante a homenagem ao Clarindo, né, cara? Um cara que migrou da natação pro triatlon Gravei com ele quando ele fez aquele documentário que foi lançado no Cine Rocks Sensacional, feliz pela homenagem e pelo reconhecimento de um atleta a nível nacional e mundial Com certeza, o Clarindo é um ícone, né? Um cara que levou o nome da nossa cidade pro mundo, né? Os maiores ciclistas aí do mundo de verdade Com muita satisfação, ele também colaborou muito conosco aqui na prefeitura Trabalhava conosco na secretaria de esportes, enfim É uma grande perda, infelizmente, pra nossa cidade E é importante que a gente possa reverenciar a memória dele Homenagear o Clarindo Homenagear o esporte e toda a tradição esportiva que a nossa cidade tem Parabéns ao Núbio e à prefeitura Obrigado, Detar Bom tê-lo aqui no Namorau de novo Valeu, padrão Um abraço 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 Eu acho que a diferença é que nas gerações anteriores à nossa, eram atletas que migravam de outras modalidades para o triatlon. Hoje em dia não, o atleta já começa a fazer triatlon desde de novo, então ele tem tempo para desenvolver as três modalidades e ser mais específico ainda como triatleta. Então, começando com a Ariane, primeiro colocada no feminino, a rotina de treinamento é impressionante, a sua também é diária. Pois é, a gente costuma dizer que o triatlon é um esporte bastante físico, muito mais do que técnico, então a gente gasta muitas horas dentro da piscina, na bicicleta, correndo, porque o condicionamento aeróbico é muito mais exigido que em outras modalidades. Parabéns pela prova, parabéns para a prefeitura, parabéns Núbio de Almeida pela iniciativa de começar com o triatlon e você participando da 25ª, uma etapa importantíssima para a capital do triatlon que é Santos. Pois é, parabéns a todos, a cidade de Santos por sediar um evento com essa qualidade, com essa tradição há tanto tempo e o Núbio com certeza de estar levantando essa bandeira do triatlon aqui e sempre realizando eventos de qualidade. Parabéns, vamos ver a prova, show! Bom, agora sim o campeão, o cara dando entrevista, autógrafo, parece piloto de Fórmula 1 estourando a champanhe no pódio, parabéns né cara, em casa né? Obrigado, obrigado, é, ganhar em casa tem um gostinho especial, com toda a torcida, família, adrenalina é muito bom, então eu sempre priorizo essa prova por causa dessa emoção que tem ganhar aqui, eu chego arrepiado até, mas aqui não tem palavra para descrever. Como é que é a tua rotina diária de treinamento, que hora você acorda, porque as pessoas em casa tem uma noção do que é e de repente tem algum triatleta, futuro triatleta nos assistindo. É, minha rotina é bem puxada, eu tenho dois filhos pequenos, então já começa quando eles acordam. Ah, boa! Primeiro treino. É, eles acordam às 5h30, então é das 5h30 até às 7h ali ajudando a esposa, arruma eles para a escola e daí eu vou treinar. Daí das 7h, normalmente das 7h às 11h eu pedalo, e daí chega em casa, come alguma coisinha, meio dia já vou nadar. Daí na meio dia às 2h e daí final de tarde outra corridinha. Cara, parabéns pelo primeiro lugar, feliz eu sou barrista, sou santista e o cara não é fraco não, parabéns. Obrigadão, obrigado. 25ª edição, edição histórica. Isso, porra, obrigado. Jubileu. Jubileu. Parabéns, querido, valeu. Obrigado, obrigado. Vamos ver a festa aí, cara. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri